Nesse vídeo eu ativei o modo mais secreto do Rainbow Friends Na verdade, esse aqui não é o modo mais secreto Mas ele é um novo modo do canal E hoje eu vou estar testando com vocês o modo flutuador É sério, cara, nesse modo aqui eu começo a flutuar do nada Véi, olha só aqui os meus pés Véi, eu tô voando, véi, é sério Esse aqui é o modo flutuador Eu não sei falar direito essa palavra, beleza Flutuador Aí, falei certo, cara Mas, véi, nesse modo basicamente eu tô flutuando no ar E, cara, eu não tô brincando E esse modo aqui, ele tem vários poderes secretos Que vão acontecer com o decorrer da partida Nossa, véi, olha o tanto de gente na caixa, véi Que isso? Meu Deus! Mano, esse modo é muito bugado Caraca, doido, véi Eu não posso pegar uma caixa nesse modo flutuador Se não, eu vou parar no céu, cara Meu Deus Mano, o que que é isso, véi? Sério, doido? Não faz sentido, cara Eu não sei por que que aconteceu esse bug, né, véi? Mas, beleza Mas, esse aí, galera, é o modo flutuador Basicamente, eu flutuo no ar, cara Olha isso, doido Eu tô voando É, não exatamente voando, né? Mas, vocês entenderam, né? Como é que funciona esse modo secreto E, cara, esse modo secreto, ele é um pouco bugado, né? Eu não vou dizer que ele é o melhor modo de todos Não, véi Na verdade, ele é bem ruim Mas, véi, tem muita coisa secreta que eu posso fazer com ele, cara Por exemplo, tá vindo azul, né, véi? E se eu entrar na caixa na frente do azul Olha só o que acontece, doido Sim, eu começo a voar Mano, esse modo aqui Ele é muito doido, véi, sério É um dos modos mais secretos do Rainbow Friends E, véi Ah, não, véi Eu tô preso de volta no teto, cara Ah, mano Que chato, véi Toda hora, galera Eu sou levado para o teto e tal E não consigo voltar, cara Porque, sei lá o que acontece, doido Eu não sei explicar o que que acontece Para eu sair voando desse jeito, mano Mas, véi Olha isso, cara Véi, eu tô flutuando, véi Sério Esse modo secreto é muito doido, véi E, cara Que nem eu disse pra vocês Esse modo aqui Ele tem vários poderes secretos Mas, nem eu sequer sei Todos os poderes secretos dele Porque, véi Eu vou estar descobrindo com vocês Todos os poderes secretos dele Ainda nesse vídeo, beleza Eu ainda não sei todos Mas, eu vou descobrir, beleza E, cara O que acontece se eu subir aqui em cima Tá, ele não buga Beleza, né, véi Tudo bem, cara Peraí Eu vou tentar flutuar aqui, cara Meu Deus Mano, que modo bugado, véi Meu Deus, cara Esse aqui é o modo mais bugado De Rainbow Friends O modo flutuador Não é tão bom Que nem eu pensava, né, véi E, véi Eu tô na próxima partida E, cara Eu vou tentar tomar cuidado Dessa vez Para não bugar, né, véi Credo, véi Olha o verde aqui Véi Eu vou tentar tomar cuidado Porque esse modo Ele é bem... Ruim, né, véi Ele é bem bugado Então, a qualquer momento Pode acontecer algo muito ruim E, cara Eu quero testar uma coisa Será que eu consigo passar pelo roxo flutuando? Olha, eu vou testar isso, beleza? Porque, cara Se você for ver bem Eu não tô encostando no chão, cara Olha só Eu tô voando e tals Então, eu quero testar isso aí E ver se eu vou conseguir passar pelo roxo flutuando Olha, eu duvido bastante Que eu vou conseguir Mas, véi Nós vamos testar, beleza? Vamos testar isso aí E eu já duvido bastante Que eu vou conseguir Mas eu quero testar Ó, já vou pegar aqui Os itens Beleza Cara, já vou aproveitar aqui Para entregar Porque, véi Eu quero muito mesmo Ir para a próxima partida Sério, doido Eu quero ir para a próxima partida Para testar isso aí Eu quero ver se eu vou conseguir Trollar o roxo Entendeu? Olha, provavelmente não Ah, não, véi Eu tô preso Aê, cara Consegui desbugar Esse modo é muito bugado, véi Sério, doido No começo Até que eu tava gostando dele Mas, véi A partir do momento Que eu comecei A ser levado para o teto Desse jeito aqui, cara Sério Eu comecei a não gostar mais Desse modo secreto, véi Sério Eu tô achando esse modo Bem zoado, cara E não tô gostando muito, não Cara Sério, doido Sai fora Bobão Mano, esse verde aí, véi Sai fora, véi Nossa, véi Esse cara já era doido Demorou demais, véi Nossa Que isso O cara é bom, véi O cara é bom, doido Como que ele fez isso? Sério Não, eu tô tentando entender Como que ele fez isso, véi Sério Eu não faço a menor ideia, cara Ele só fez o maior bug do jogo, né, véi Mas, beleza E, véi Agora tem o laranja Vindo atrás de mim Não, o laranja não, né Eu acho que tem o roxo É, véi Tem o roxo e o laranja E, cara Eu quero testar isso aqui Véi Será que vai dar certo, cara? Meu Deus do céu, cara Eu acho que não vai dar certo Mas Eu vou tentar encontrar o roxo aqui Para testar isso, beleza? Ó Eu tô percebendo uma coisa Cara Eu consegui pegar esse item Mesmo estando flutuando Então, cara Eu posso pegar os itens Então, provavelmente, cara O roxo vai conseguir me pegar Tá Eu vou testar isso aqui agora, beleza? Agora vai ser o momento Que eu vou testar isso aí E vamos ver se vai funcionar Três Dois Não, não vou não Sai fora, véi Tá Passei Meu Deus Vêi Esse modo secreto Ele me salvou Eu não tô acreditando, cara Vêi Eu não consigo perder para o roxo Caraca, véi Esse aqui é o melhor modo de todos O engraçado é que esse aqui Era o pior modo Daí começou a ser o melhor do nada Né, véi? Beleza É, eu mudei de opinião bem rápido Né, galera? Mas, véi Olha esse modo que top, cara Sério Esse aqui é o melhor modo de todos Não O melhor eu acho que é Provavelmente O modo nadador, né? Não sei, cara Não O invisível É, eu não acredito, véi Eu não perdi para o roxo Mas eu consegui perder para o verde Né, véi E, véi Eu voltei na partida Pera Tá vindo laranja Cara, eu não sei aonde o laranja está Mas eu vou ficar bem aqui Que se ele começar a vir atrás de mim Eu vou fugir Tá, eu tô achando que Ele já passou daqui Há muito tempo Beleza Eu espero que sim, né, véi Mas, cara Eu quero encontrar de novo esse roxo Porque, véi Eu quero trollar ele de novo Beleza E aí, cara Tranquilo Aê, véi Você quer me ver voar? Voando Uhul Mano, esse modo secreto É muito bugado E, véi Eu tô aqui na última partida E, cara Eu vou trollar de novo Esse roxo Beleza Vem cá, roxo Vem cá, mano Cadê ele, véi? É, o problema agora É encontrar o roxo, né, véi? Pera aí Eu tô flutuando? Tá Eu tô flutuando Perfeito Mas, cara Ah, véi Sai fora, mano O verde tá atrapalhando, cara Eu tô tentando encontrar o roxo Beleza Tá, peguei aqui uma bateria Perfeito E, mano, eu quero que vocês comentem nos comentários Alguns outros modos secretos Para eu testar no canal Beleza? Véi, eu preciso muito mesmo que vocês comentem nomes Comenta aí, cara Inventa um nome e tals Por exemplo, o modo flutuador, cara Esse modo que eu tô agora Foi um inscrito do canal Que recomendou ele Beleza? Então, se vocês comentarem Bastante modos aí nos comentários Beleza? Eu vou trazer algum deles Pro canal Então, comenta aí, cara Que daí eu vou trazer E, véi Cadê o roxo, doido? Eu tô descendo aqui embaixo E, provavelmente Ele tá aqui Quer ver? Tá, ele não tá aqui Talvez aqui, né, véi? Também não, véi Quando eu quero encontrar ele Ele some, véi É impressionante, cara Ah, tá Ele tá aqui Ó, ó Fácil, fácil, né, véi? Tá vindo laranja Meu Deus Corre, cara Eu só vou ver se ele tá vindo Tá, ele tá Corre, véi Meu Deus, cara Mano, eu vou usar o modo secreto Para fugir dele Quer ver, cara? Eu vou usar esse modo secreto Do melhor jeito possível Vem cá, vem cá E, véi Eu vou pegar a caixa bem aqui Beleza? Peguei Caraca, véi Mano, ele não consegue me pegar, véi Olha isso, cara Nossa, véi Que top Ele não consegue me pegar, cara Olha isso Olé E, véi Eu tô aqui na última partida E, cara Eu vou tentar levar isso aqui Até o final, beleza? Levar os blocos e tals Cara, esse modo flutuador É muito bugado Sério Eu tenho que tomar muito cuidado Para não bugar, né, véi? Senão vai dar ruim, cara Ó, ó, ó Tô nem aí, azul Pode vir, cara Vem cá Se você tem coragem Beleza? É, ele desistiu, né, cara? Ele voltou lá a dormir Beleza Mas, véi Ó, esse modo, véi Caraca Eu tô voando Meu Deus Mano, eu tô voando No Rainbow Friends É sério, cara Caraca, véi Que modo top Doido Meu Deus, cara Ó, tira esses blocos Beleza Bora, véi Peraí Eu vou tentar bugar Ah, não, véi Eu não acredito, cara De novo, não Que nem eu disse Esse modo é muito bugado Então é por isso Que tá acontecendo Essas coisas Sabe, véi? Tipo Tá bugando bastante E tal, cara Porque esse modo É muito bugado E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiser uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais